Abertura 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 O Abertura Aleluia Aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus Aleluia Aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus Somos como naves imperiais A serviço do nosso rei Vasos de guerra, onde só a ida E não há tempo para olhar, voltar para trás Somos jovens que creem no Deus vivo Que enviou o seu Filho para nos salvar Aleluia, Aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus Aleluia, Aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia